Olá, boa tarde! Será realizado amanhã o dia D de vacinação. Mais de 200 postos de saúde de Montes Claros vão disponibilizar todas as vacinas do calendário básico da criança e do adolescente. As doses são para crianças menores de 5 anos que precisem completar os esquemas de imunização. E para o grupo de adolescentes de 9 a 14 anos. Vale lembrar aos pais e responsáveis para não esquecer de levar o cartão de vacina. As unidades funcionam de 8 da manhã às 5 da tarde. Agora vamos falar de um assunto que interessa muita gente. O uso do cartão de crédito tem sido uma das alternativas mais usadas pelos brasileiros. Facilidade, comodidade. Mas você sabe qual o segredo para não ser mais um dos 54 milhões na lista de endividados por conta deste dinheiro de plástico? Veja na reportagem de Bruna Paraíso e Vinícius Souza. Ele veio para facilitar a vida das pessoas, mas as letras pequenas do contrato, cobranças de tarifas e o mau uso podem tornar o cartão de crédito grande vilão ao fechar as contas no fim do mês. Segundo essa economista, a atual situação do país faz com que os consumidores deixem de lado o pagamento à vista e busquem cada vez mais o parcelamento de suas contas. Em tempos de crise, onde a gente está assistindo uma retomada do processo inflacionário, desemprego e aumento de taxa de juros, as pessoas nessa situação tendem a parcelar compras, a comprar no cartão em função de ganharem prazos. Em alguns momentos você chega a ganhar 45 dias de prazo para efetuar o pagamento dessas compras. Ela ainda explica que apesar das facilidades encontradas com o uso do cartão, é preciso tomar cuidado com os possíveis endividamentos. A pessoa, ao ter um cartão de crédito, ela tem que saber conciliar o que ele vai ter de rendimento e o que ele vai ter de pagar do cartão de crédito para não incorrer em endividamentos. Esse é o grande problema que nós temos assistido, é que as pessoas estão endividadas e o cartão de crédito tem sido o maior responsável por isso, devido à facilidade que você tem em estar oferindo compras, mas no momento de pagar, sem recursos financeiros suficientes para liquidar as faturas de cartão, a pessoa acaba se endividando mais ainda. Essa estudante conta que já teve quatro cartões e que era impossível controlar os seus gastos. Por isso, hoje em dia, ela usa somente um, uma forma de evitar a dor de cabeça na hora de pagar o boleto. O pagamento vai todo para o cartão de crédito. Não tem jeito. Vânia, quais as dicas que você pode dar para a pessoa aí que quer fazer esse tipo de compras, mas também não quer ficar endividada? Nós sabemos que, primeira questão, nós estamos numa situação hoje que todo mundo tem que ter um equilíbrio dos seus gastos. A primeira coisa, comprar aquilo que é necessário. Nós voltamos àquela prática antiga que era de fazer listinhas de compras. Isso, nesse momento, é a questão mais correta. Você vá a supermercados, principalmente a gente fala supermercados, porque os gastos das famílias, 35% dos gastos da renda, são destinados a produtos alimentares. Então, voltar a ter listinhas de compras, não ficar movida em promoções, quantas vezes a gente compra produtos promocionais que não vão ser úteis, né? Hoje, quem traz para você dicas importantes da meta da inflação para o próximo ano é o economista Aroldo Rodrigues. Confira. Boa tarde, Janaína. O Destaque de Economia da Semana foi por conta de uma declaração do presidente do Banco Central a respeito da meta de inflação para o ano que vem. A meta de inflação para o ano que vem, segundo o boletim FOCUS, que é uma reunião de análise das 100 maiores instituições financeiras, prevê uma inflação para 2017 de 5%, para esse ano 7,34%. Baixou um pouquinho, a última previsão era 7,36%. Mas o que chamou a atenção foi que o presidente do Banco Central colocou uma meta de inflação para 4,5%. O que quer dizer essa meta mais arrojada? Segundo ele, é uma meta arrojada mais crível, que o Banco Central vai conseguir cumprir. Mas essa informação nos traz alguns pontos importantes. Primeiro, o Banco Central espera que o governo federal consiga aprovar o corte de gastos no Congresso, o ajuste fiscal, assim como o limite para os gastos públicos nos próximos 20 anos. Uma meta arrojada exige isso. E, principalmente, essa informação da meta da inflação para 4,5% no ano que vem, quer dizer que o Banco Central demorará ainda mais para cortar juros, que é a taxa básica hoje, 14,25%. Então, essa demora no corte dos juros da economia faz com que a economia cresça num ritmo mais devagar, a economia fica um pouco travada, o dinheiro fica caro, os investimentos não acontecem com velocidade muito grande, mas, na maioria das vezes, tem o seu efeito cumprido, que é segurar a inflação. Então, é um indicativo desse governo que o governo irá preferir segurar a inflação ao crescimento da economia. Ok? Uma boa tarde. É com você, Janaína. E veja no próximo bloco, o Rafael Cortes vem a Montes Claros para prestigiar a Fênix. Não sai daí!